A política de privatização, ela sempre causa prejuízo à população, seja a privatização de empresas públicas federais ou estaduais. É o caso da Eletrobras, uma empresa que ao ser privatizada vai permitir que a energia elétrica no Brasil suba 18%, ou seja, será oferecido um produto de menos qualidade e muito mais caro, onde o resultado da empresa não fica à disposição do povo, mas fica sim na forma de lucro na mão de apenas alguns empresários. A Copel Telecom no Paraná é o mesmo caso. A denúncia já existe há muito tempo, agora o Ministério Público começa a investigar que o processo de privatização da Copel Telecom está evada de vícios e, na verdade, ela atendeu muito mais o interesse do setor privado, que teve lucro no processo de privatização, do que a prestação de serviços ao povo. Não podemos esquecer nunca, quando uma empresa pública, como a Telebras e como a Copel Telecom, são transferidas para os interesses do capital privado, ora, a prioridade do capital privado é o lucro. Portanto, se aumenta o lucro, o preço do serviço prestado sobe ou a qualidade do serviço prestado cai. O que estamos sentindo que está por acontecer com a Eletrobras é a mesma coisa do que está acontecendo com a Copel Telecom. Por isso, é importantíssimo que o Ministério Público acompanhe de perto o processo de privatização, não só dessas duas empresas, um estadual ou outra federal, como qualquer processo de privatização. Normalmente, principalmente governos como o de Ratinho, Júnior e Bolsonaro, esses processos têm vícios, têm interesses exclusos, quando não, no mínimo, criminosos. Por isso, é importante que a população esteja atenta a este fato.